CR bateu, entrou, levou, olha o show, para a rosa, inflamável, 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 ele sai do voo, ele corre para o abraço do povo, cadê o grito? Aí eu chamo a atenção do moleque que tá montando demais, ele foi o calcóide desafio do bem, ele era o terceiro homem, era o brecha, ele passou a ser o primeiro, escolhendo ele não iria fazer a escolha errada.